Faz tempo que eu não fumo ganja, meu pulso não tá gravejado Não consigo dar um dois que eu já fico em pânico Mesma peça de costume que eu deixei no armário Pensa ao contrário, piratas querem ser eu mas já sou pirata Então senta no banco de reserva ali, tudo é marketing, vale Empresário é Marques, Zuckerberg que se infiltra na rede da Matrix Sonâmbulo, me afogando nas câncias da vida, pira aqui sonhando Vou, prende o ônibus pra casa pois parei no vândalo Tudo é irreversível, troca a dimensão de escâmbulo Cuidado com as tia, carne e cera faz escândalo Sinto o marimbondo com seu voo sobrevoando sua cabeça Assumo o predador que habita o outro de sua presa Na natureza, tá todo mundo ocupado ou fazendo filho ou matando os outros Como é que isso não sai do controle? Como é que isso fica em equilíbrio? Conto de fala com um alazão, galopava, domingo o galo cantava, a família tava de pé Cansado de ter que aturar simpatia, forçada de pai de família Pansudo que passa na venda com money trocado pra pegar cigarro do tipo Paladion De CVT era sempre grão no rádio, não tolera assédio, gato até colírio Brincadeira quem surfou no pódio, sigo sempre exáltico como o Pita Poncírio Vou vender sample packs pra beijar pra siriu Não me diga que de alguma forma eu te feriu Consumista de artigos como HQs e vinil Sou mais um psico acumulando neuro em quarto vazio Faz tempo que eu não fumo ganja Meu pulso não tá cravejado Não consigo dar um dois que eu já fico em pânico Mesma peça de costume que eu deixei no armário Faz tempo que essa porra não anda O raio já não tá no mesmo brilho O sonho já não tá no mesmo feeling Não me sinto pronto pra voar E se eu fosse como eu era um ano atrás Talvez as coisas não tivessem tão pesadas como agora Me tira essa dúvida Mentira, tá tudo bom Sempre tipo marimbondo Quando bate a raza burra e se mexer com meia com meia Eu juro que tá com o ferrão Slow life, testa a fé Se tocar na minha família eu juro que levo na mão Sinto marimbondo com seu voo sobrevoando sua cabeça Assumo o predador que habita o outro de sua presa Sinto marimbondo com seu voo sobrevoando sua cabeça Assumo o predador que habita o outro de sua presa Faz tempo que eu não fumo ganja Meu pulso não tá cravejado Não consigo dar um dois que eu já fico em pânico Mesma peça de costume que eu deixei no armário Faz tempo que essa porra não anda O raio já não tá no mesmo brilho O sonho já não tá no mesmo feeling Não me sinto pronto pra voar E se eu fosse como eu era um ano atrás Talvez as coisas não tivessem tão pesadas como agora Me tira essa dúvida Mentira, tá tudo bom Sempre tipo marimbondo quando bate arrasa Vou e se mexer com é com é Eu juro que tá com o ferrão Slow life, testa a fé Se tocar na minha família eu juro que levo na mão Tchau 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 Tchau